Doura na 95.7, Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida com muita alegria de estar aqui fazendo este programa aqui com vocês. E o tema de hoje que eu trouxe é o propósito de vida, a missão de vida, o que eu tô fazendo aqui? Quantas pessoas eu conheço que fala, Dani, eu não sei se essa carreira que eu tô é a carreira que eu quero. Dani, eu me sinto muito mal. O meu trabalho é um fardo. Eu vou pra lá quando a pessoa começa a ter depressão no domingo de tarde, porque no outro dia ela tem que acordar cedo e ir pra aquele ambiente. E geralmente é um ambiente tóxico, com muito assédio moral, com muita humilhação. Às vezes até a pessoa faz o que ela gosta. Ela tá fazendo aquilo que ela gosta. Mas o problema é o local onde ela tá. E ela fica emaranhada nessa situação e não consegue sair pra uma nova oportunidade. Então, se você tá vivendo isso, esse programa é pra você. Dani, eu não gosto do que eu faço, mas eu faço pelo dinheiro. E eu vou falar pra vocês, é difícil. Eu mantive duas carreiras até poder firmar minha carreira atual. Que hoje, graças a Deus, ela vai sozinha. Mas não foi fácil. Eu vim de uma carreira que era análise e desenvolvimento de sistemas. Fazendo sistema, dei aula em faculdade, tudo. E sou muito grata por tudo isso. Mas era um ambiente extremamente pesado. Pressão pra cumprir prazos. E eu acho que eu já contei aqui na rádio. Eu tive a virada de chave, a primeira virada de chave, quando o meu filho, que fez nove anos no último sábado, sábado, nos dois últimos sábados, né? Ariano, parabéns, Léo, meu filhote. O filhote do meio. Fez no dia 13 de abril. Quando o Leonardo nasceu, uma semana depois, coincidência, né? Hoje tá fazendo nove anos. É nessa data, eu nem tinha parado pra pensar. Mas agora veio. Onze dias depois que ele nasceu, o Leonardo renasceu. No dia 24 de maio de 2015, o Leonardo renasceu. Ele teve quatro parádias cardiorrespiratórias. Ele morreu e renasceu. É, não tem nenhum... Ele não ficou com nenhuma sequela. É um menino perfeito, inteligente. Só me traz orgulho. Léo, te amo. De vez em quando ele vem aqui, ele fica quieto, daí ele fala, boa tarde, porque ele é meio rock. E de vez em quando ele vem. Mas ali, e aí eu vou falar dos cetênios, e eu tenho uma colega de rádio maravilhosa, que é minha professora, que me ensinou quase tudo que eu sei, a Cristina Cairo. A questão dos cetênios, eu tava no cetênio dos 42 anos. O cetênio dos 42 anos, é um cetênio muito importante. tem muitas pessoas que morrem com 42 anos. Eu não sei se vocês sabem, a cada sete anos, a gente tem uma missão pra passar pra nossa vida. Se tiver três cetênios, ou seja, 21 anos, e você não cumpriu aquilo, você pode vir a desencarnar. Ou, pode acontecer o que aconteceu comigo. Eu não desencarnei, mas a minha vida mudou. Eu já estava fazendo os cursos de terapia antes, mas olhava os cursos pra aprender a me cuidar. Eu tava fazendo os cursos de reiki, tinha feito o grau 1. Aí, no próprio ano de 2015, eu fiz o 2 e o 3. Também tinha feito, em 2014, tô querendo lembrar o que eu fiz em 2014. Eu acho que fiz algumas aulas, além do reiki, de cromoterapia. E aí, a partir de 2015, eu comecei a mudar a minha carreira. Mais previamente, entre 16, 17, 18, 19. 16, porque foi quando eu fiz o Pratishner PNL. 17, eu fiz o Master PNL e uma primeira formação em coaching. E lá, conheci a razão da minha vida chamada constelativa. Há sete anos atrás. E ali, eu mudei a minha vida. Gente, são sete anos que eu sou consteladora. Sete anos. E ainda sinto que tem que aprender muito, senão eu não estaria na universidade estudando de novo, né, gente? Mas faz sete anos que eu sou consteladora. E eu digo que eu sou Daniela A.C. e Daniela A.D.C. Eu era uma pessoa, durante muitos anos da minha vida, eu levei muitas coisas com a barriga. Eu levei muitas coisas da minha vida, deixando pra lá. Ah, depois eu faço, depois eu faço. E hoje, eu percebo isso. Hoje, se as coisas estão fluindo, e eu falo fluir, gente, não é uma área específica. Tem que fluir tudo. Senão, você não vive bem. Tem que fluir a tua carreira. Tem que fluir o teu dinheiro. Eu já falei. Pessoa que a carreira vai bem e não tem dinheiro, tem problema com o pai. Pessoa que até tem dinheiro, mas não tem uma profissão, ganha dinheiro de umas maneiras assim, ou herança, coisa, mas não tem uma profissão, não tem, não trabalha, não tem carreira, tem problema com a mãe. Trabalho é mãe. Dinheiro é pai. Mas dane as duas coisas que conversam. Se você tivesse o yin e yang perfeito, as duas coisas vão. Tem uma frase do Hellinger que chama O sucesso tem a face da mãe. É linda essa frase. Ele quer dizer o quê? Que a gente tem um movimento pra sair do útero, que ele categorizou como trabalho, naquele livro amarelo, o grande, eu falo muito bem desse, no amarelo pequeno, também, também, porque o amarelo pequeno é um livro tratamento. Gente, falando uma coisa, é importante eu falar. Existem pessoas que compraram meu livro de autoconstelação familiar que não me pediram autorização. Gente, se você... Eu tenho uma questão, o que é plágio, o que é citação? A gente que é escritor, quando uma pessoa cita a nossa obra no conteúdo dela literário, ou no trabalho dela, pra nós, como autores, isso é maravilhoso. Então, quer fazer evento com o meu livro? Estou autorizado. Desde que me cite. Você precisa me citar. Se você não me citar, é plágio. Você está roubando o meu conteúdo literário. E hoje, eu tenho a editora Lunai que me protege. Só que todos os meus livros, antes dele ir pro mercado, eu vou lá na Biblioteca Nacional, na Câmara Brasileira dos Livros, e eu pago lá uma taxa e ponho o meu texto lá. Então, se tem gente fazendo plágio com os meus livros, saiba, que além de eu ser filha de advogado, mas meu pai desencarnou, mas tem os parentes, a editora tem advogado. Isso é plágio. Plágio é crime. Fere os direitos autorais do autor. Citação, muito bem-vinda. Podem me citar. Se me citarem dentro dos livros de vocês, eu vou ficar muito honrada. Podem me citar a rodo. Agora, plágio, não. Aí, gente, eu precisei falar porque teve gente fazendo evento da ancestralidade indígena sem me citar, tampando o meu nome com o dedo. Aparece a capa do livro tampando o meu nome. E assim, uma pessoa que é cliente minha participou desse evento e veio me falar, é muito chato, gente. Agora, se você me citar, maravilhoso, prosperidade para você, eu fico muito honrada. Pede autorização. Dani, posso usar teu livro para fazer um evento meu e falar que o livro é da sua autoria? Claro! Dani, posso ver com vocês, de repente vocês terem alguém lá no meu evento que eu vou usar o seu livro para que as pessoas adquiram com desconto. A gente vai ver com a editora. Gente, isso é legal, isso era de aquário. E eu falo, podem me citar, gente, eu vou ficar honrada. Podem me citar, rodo. O que não pode é me plagiar. Aí não pode. Pode falar, segundo Daniela Pires, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Os meus livros são assim. Segundo Bert Hellinger, tal coisa. Segundo Rupert Childrick, tal coisa. Assim tudo flui, gente. Desculpa eu falar isso, é porque teve um evento semana passada, Dia do Índio, e eu fiquei sabendo no sábado. É muito chato. A pessoa vai para um evento. Por sinal, agradeço a Fraternidade do Terceiro Milênio. O evento foi um sucesso. O pré-lançamento. E aguarrufem os tambores. Nos próximos dias, vocês vão saber onde vai ser o lançamento na Sinfonia do Amor. por enquanto, ele só pode ser adquirido direto comigo. A partir da semana que vem, vai estar em todas as livrarias do Brasil. Mais um evento, além de você comprar mais barato, tem o autógrafo, tem o abraço, tem vivência, tem tiragem de baralho, que eu sempre faço. É uma delícia. Mas, por que eu estou falando disso para vocês? A carreira, a profissão, ele é o trabalho. Certo? A carreira é o trabalho. O que vai designar se ela tem sucesso ou não? Presta atenção. É se ela tem visibilidade. Uma carreira de sucesso tem visibilidade. Se ela tem visibilidade, ela traz para você dinheiro. não adianta você fazer, por exemplo, fazer um monte de livro e não vender. Os livros precisam vender. Então, você tem que ter visibilidade. E a visibilidade vai te dar dinheiro. O dinheiro foi explicado um conceito muito errado para o dinheiro. As pessoas que têm problema financeiro geralmente correm atrás do dinheiro. E o dinheiro corre delas. Experimente molhar a sua mão e apertar o sabonete. Ele faz assim, ó. Não se corre atrás do dinheiro. Você tem que fazer as coisas não esperando o dinheiro que você vai receber. Mas fazer por amor, por paixão. Quando você vê, o dinheiro está lá. quando eu estou aqui na rádio, eu estou passando o meu amor para vocês. Falando que tem jeito. A pessoa que fala, pô, eu estou trabalhando que nem um cavalo. Chega no final do mês, eu recebo salário, não dura nem 15 dias. Dani, tem como dar isso? Tem. Inclusive, eu faço um convite. Amanhã, tem constelação familiar sistêmica, tem horário para constelar. É no formato online, em grupo. Tem formato para constelar. Tem horário para constelar. E, se você quiser, é claro, e o valor tem desconto para quem é ouvinte da Vibe Mundial. A participação nas minhas constelações é de graça. Você não vai pagar nada. É só chegar amanhã no horário, a partir das 5 horas, e participar. hoje, hoje à noite, e está intitulado de quarta, depois a gente vai ver se vai continuar de quarta, tem live comigo no YouTube, no arroba Daniela Pires consteladora. E lá, você tem a oportunidade de passar pelo baralho das entidades terra. O que é esse baralho, Dani? É um baralho que você vai te... Ele é diferente. Não é baralho cigano, não é tarô. Ele é diferente. Eu só estou trabalhando com ele agora. Ah, mas o cigano você não usa mais? Às vezes, eu tiro umas cartinhas dele. Mas por que você está trabalhando mais com esse baralho? Porque é o baralho de Maria Padilha, que também é das entidades terra, eu tenho um que é do seu Zé, mas também é do seu Tranca. Por que que é do seu Tranca? Porque o meu Exu de frente é o seu Tranca Ruas. A minha Pomba Gira de frente é a Dona Maria Padilha das Sete Encruzilhadas. E o meu Exu Tranca Ruas é a das Sete Encruzilhadas. Os dois. O meu casal. Então, eles estão de frente. Por que que eu gosto tanto desse baralho? Porque ele é um baralho que lê e trata. Ele lê o problema e ele tem cartas para tratar. E aí eu uso a radiestesia, balanço, pêndulo, uso frases de constelação sistêmica e já faz o tratamento. Porque às vezes você vai usar o baralho, você só vai saber como está o negócio, mas resolver, você vai ter que passar por um tratamento. Agora, você tem um baralho que lê e trata, não tem igual. Então, hoje à noite, é só você me chamar no 119-6635, 119-6635, ou ver a plaquinha no vídeo da Vibe Mundial. Me chamar, a live começa às 8 horas e daí tem uns lances lá no Superchat, um valor super acessível e você passa pela pergunta e ganha o tratamento. E lá eu também vou falar de missão de vida. Por quê? propósito de vida. O que eu vim fazer aqui nesse planeta Terra? Amanhã é o dia do tratamento social. Toda quinta-feira eu faço tratamento social. Tratamento de 35 reais. Super acessível. Eu vou botar todo mundo em hipnose para botar no momento do nascimento que é ali que é passado para você o seu propósito de vida, sua missão de vida e fazer você ter conexão com isso. Além disso, fazer uma reprogramação com o PNL dos problemas atuais que te impediram de ter o propósito de vida. A gente vai reconstruir a sua vida do nascimento até o tempo atual. Arrumar essa questão dos setênios. Eu vou passar setênio por setênio reprogramando. Eu vou até 72 eu acho que até 72 por aí. Eu vou ver pelo público. Eu preciso saber da idade. Então, Dani, eu quero tratamento social de amanhã. A primeira coisa que você tem que fazer além de me chamar no 119-6635-1646 119-6635-1646 é passar o seu nome e sua data de nascimento. Porque eu vou ver, eu vou fazer um termômetro. Ó, a pessoa com maioridade aqui é o setênio tal. E eu vou passar setênio por setênio reprogramando a tua vida. Não tem tratamento igual a esse em nenhum outro lugar. E 35 reais, gente? Não tem. Mesmo. Mas eu faço. É o meu compromisso com você. Dani, eu quero constelar. O meu caso é grave. Tem vaga pra constelar amanhã. Eu acho que é uma vaga só. Tá tudo preenchido. Dani, quero participar das constelações. Participação é de graça. Você não vai pagar nada. É online. Presencial vai ser no domingo. No domingo não. No sábado. Antes do dia das mães. E vai ter vivências dia das mães. Eu vou falando quando estiver mais perto. Porque se não fica confuso. Quem quer ir lá no fluorescência. toda sexta-feira tirando essa toda sexta-feira eu estou no fluorescência atendendo. Essa sexta eu vou ficar aqui no atendendo aqui no metrô Santa Cruz porque o pessoal que estuda aqui tem um horário pra constelar na quinta presencial na sexta presencial no Santa Cruz também se alguém quiser. Tá? E sempre falando que é ouvinte da rádio que tem desconto. Por que que eu estou trazendo pra vocês? porque tem solução pra tudo. Gente, eu vou falar de mim há dez anos atrás. AC antes da constelação era uma pessoa que tinha dívidas impagáveis dívidas enormes era uma pessoa que trabalhava muito e nunca tinha dinheiro no bolso relacionamento eu já tinha aceitado mas meu relacionamento estava em crise estava em crise e a gente tinha pô, era recém-casado mas tivemos uma crise uma uma dissolução a gente vive um relacionamento de almas gêmeas se eu escrevi um romance sobre almas gêmeas é porque eu vivo isso tá? eu vivo eu sei o que é viver almas gêmeas eu tenho meu marido eu amo meu marido e a gente vive um relacionamento incrível saúde saúde eu vivia ficando gripada vivia com um monte de coisa hoje eu ainda tô com a obesidade mas tô conseguindo ter soluções eu tinha um problema na tiroide assustador os exames vão mostrando sem tomar remédio que a minha tiroide praticamente tá funcionando sem ter que operar sem ter que fazer nada mudando a cabeça mudando a alimentação mudando tudo então eu falo o que é prosperidade pra você? prosperidade pra mim é mais que dinheiro prosperidade é você ser feliz no amor prosperidade é você estar em paz prosperidade prosperidade é você ter saúde pra fazer as coisas que adianta você ser rico e estar numa cama isso não é prosperidade eu falo isso pra vocês porque é sério a pessoa fala Dani eu não sei o que eu vim fazer no planeta terra e ela associa a carreira a dinheiro e a carreira é muito mais que dinheiro a carreira é um propósito de vida é um propósito que você vai fazer por você mas para o coletivo quando eu tô aqui na vibe mundial nesse momento falando isso aqui com você isso é um propósito de vida eu tô falando com uma pessoa que tá com depressão do outro lado que tá pensando em se matar e não se mate me chame 119-6635-1646 119-6635-1646 vem participar Dani eu não tenho dinheiro vem participar gratuitamente das constelações todas as minhas constelações que ocorrem de terça e quinta no final tem tratamento gratuito espiritual amanhã sexta-feira sexta-feira vão ter trabalho das psicografias tratamento espiritual gratuito nessa sexta ele vai ser diferente enquanto eu estiver psicografando vocês vão estar recebendo um tratamento que já vai estar pré-gravado que eu vou estar transmitindo no zoom vocês vão receber tratamento das entidades terra que eu vou dar passagem pra elas pra tratar vocês tudo isso de graça então Dani eu não tenho dinheiro pra fazer uma constelação não tem problema só me chama no onze nove meia meia três cinco dezesseis quarenta e seis me chama me chama não fica acanhado eu vou ouvir o seu problema com o maior amor possível e vem participar das constelações vem participar a participação é gratuita tem a live hoje à noite às oito horas da noite me manda um oi que eu mando o link da live pra você quem sabe você não não participa do tratamento que vai ter lá com as cartas e esse tratamento vai já te ajudar às vezes uma coisa que não tá andando só de ter colocado as entidades luz ali pra te ajudar já vai trabalhar vai resolver a tua vida vai te ajudar o que não dá é pra você ficar sentado no sofá esperando a vida passar e quando você chegar lá do outro lado você vai ser cobrado pelo que você fez aqui um amigo meu tem uma tatuagem de Anubis eu não sei se vocês já ouviram falar de Anubis e Maat Anubis e Maat são deuses egípcios e Anubis ele cuida do portal do umbral e Maat é pra saber o que você fez de bom aqui no planeta terra isso aí vai ser colocado na balança e aqueles que não que ficou ali esperando a vida passar vai pro umbral é claro que é mais coisa do que isso gente o programa acabou então vamos recadinhos me chame no 11 119-6635-1646 119-6635-1646 para participar da live hoje à noite live gratuita participar das constelações amanhã tá bom um beijo não tem evento esse final de semana vou descansar e vamos que vamos um beijo e tem psicografia na sexta-feira gratuito a gente se vê beijo beijo